Galera, nesse vídeo eu quero falar sobre o Nokia 2.3, smartphone que marcou o retorno da Nokia aqui no Brasil nesta nova fase com o sistema Android, né? Então o Nokia 2.3 marca aqui o retorno da Nokia no Brasil, é o primeiro aparelho que eles lançam e achei até bacana a ideia da Nokia trazer um aparelho mais simples, mais básico, né? Já que o brasileiro é tão sensível ao preço e hoje em dia os smartphones estão tão caros Então é legal que a Nokia tenha optado pelo Nokia 2.3, um aparelho que custa, que foi lançado por R$ 899 e que você encontra até por R$ 800 à vista Gostei muito disso, porém achei bom fazer esse vídeo aqui, que ainda não é análise completa ainda estou terminando os testes do Nokia 2.3 Mas achei legal fazer esse vídeo para poder falar de alguns problemas que eu encontrei nesse aparelho que me decepcionaram um pouquinho, já que estamos falando de Nokia, né? E do retorno da empresa Gostei da proposta de trazer um smartphone mais barato mas gostaria que o Nokia 2.3 não trouxesse alguns probleminhas aí que tiraram um pouquinho do brilho desse lançamento E eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes não esqueço, hein? Like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se para o Big Geek você também Bom, o Nokia 2.3 tem uma ótima construção, apesar de ser um aparelho simples, né? E que foi lançado por R$ 899 Ele vem com capinha já na caixa Tem um acabamento simples, mas muito bonito Com um plástico texturizado aqui na parte traseira E o aparelho também traz uma tela bem legal Um display LCD IPS com resolução HD Plus de 6,2 polegadas Com a câmera frontal ocupando esse recorte em formato de gota Tem aqui um aproveitamento muito bom, apesar das bordas inferiores serem um pouquinho maiores Mas no geral temos aqui um display bem legal Principalmente considerando a faixa de preço desse aparelho O Nokia 2.3 também vem com um chipset quad-core Um Helio A22 Que é basicamente o Helio P22 Que vem em aparelhos como o LG K40S, K50S Porém, ao invés de 8 núcleos Ele traz apenas 4 núcleos da série A53 Rodando a 2 GHz E a GPU também é a mesma A PowerVR G8320 Ele também possui 2 GB de memória RAM E 32 GB de armazenamento É um hardware bastante simples E acredito que esse aqui seja um dos grandes problemas do Nokia 2.3 Acontece que esse aparelho veio de fábrica com Android 9 Foi atualizado para o Android 10 Inclusive com uma interface bastante atualizada E a Nokia optou por uma interface sem muitas personalizações Mais próxima do Android padrão O que é muito bom Inclusive, algo que eu encontrei aqui no Nokia 2.3 E que é raro em smartphones de entrada É que a interface está rodando a 60 quadros por segundo A 60 FPS Normalmente, apenas smartphones com hardware mais potente Costumam ter a interface de sistema rodando a 60 quadros por segundo Aparelhos mais simples, mais básicos Costumam ter interface rodando a 30 quadros por segundo Nesse modo, a interface não fica tão fluida, não fica tão suave Porém, gasta menos energia e também utiliza menos poder de processamento No caso aqui do Nokia 2.3 A Nokia acabou optando por utilizar uma interface em 60 quadros por segundo O que a princípio seria muito bom Se não fosse um pequeno problema, né? O poder de processamento limitado desse smartphone Então, por exemplo, quando eu rolo aqui a gaveta de aplicativos Notem que ela tem uma suavidade aqui na interface Porém, ela é um pouco lenta Para poder responder aos seus comandos Ela não tem uma rolagem muito rápida, olha só E isso incomoda um pouquinho Fica a impressão de que o aparelho está travando De que ele está demorando um pouquinho para responder O mesmo acontece aqui na tela de widgets Olha, vou colocar aqui para vocês Quando eu rolo para cima ou para baixo A velocidade da rolagem não é tão alta quanto eu gostaria Se eu estou aqui no widget da tela inicial e quero ir para o último Eu tenho que rolar várias vezes para poder alcançar Isso porque a velocidade da rolagem não é muito rápida Apesar de ser bastante fluida Isso acontece justamente por causa desse poder de processamento limitado aqui do Nokia 2.3 Onde isso não acontece é aqui na multitarefa, olha só Quando eu acesso a multitarefa, aí sim a rolagem é bastante rápida Mas ela não é tão fluida, tão suave Aqui a gente consegue notar bem Porém, na gaveta de aplicativos, no menu de configurações também Mesmo com uma interface bem fluida A gente percebe que a rolagem dela acaba não sendo tão rápida quanto a gente gostaria Outro ponto onde a gente percebe uma queda de performance é no aplicativo de câmera Sempre que você vai tirar foto aqui, mesmo com o HDR desligado Em alguns momentos você percebe uma certa lentidão aqui para você fotografar Olha só, às vezes a interface demora bastante tempo para processar a imagem Então, mesmo com o modo HDR desligado Eu percebo que a interface poderia ser um pouquinho mais rápida Mas quando você liga o modo HDR, aí a coisa fica bem mais complicada Vou mostrar aqui para vocês Quando eu fotografo, percebo que só de movimentar, olha só A interface fica travando E muitas vezes demora bastante tempo para processar a imagem Vocês estão vendo aqui Principalmente quando eu tiro muitas fotos aqui na sequência A interface começa a engasgar bastante E isso acontece com uma frequência muito grande aqui no Nokia 2.3 O modo HDR, para quem não conhece, permite você tirar fotos com uma qualidade melhor Principalmente quando você tem ambientes com partes com bastante luz e partes com pouca luz Ele consegue equilibrar e mostrar mais detalhes dessa imagem Porém, o HDR, ele tira uma sequência de fotos com nível de brilhos diferentes E junta tudo em uma imagem só E isso requer mais poder de processamento Num hardware mais limitado aqui como o Nokia 2.3 Isso acaba afetando a performance E muitas vezes que você fotografa Você percebe, né? Quando está utilizando do aplicativo Alguns engasgos na interface E em alguns momentos o aplicativo chega a ficar congelado Ele não trava, mas fica congelado por alguns minutos Fazendo o processamento E o grande problema de tudo isso É justamente o chipset da MediaTek O Helio A22 Porque ele só traz quatro núcleos, né? E se a versão octa-core desse chipset Que é o Helio P22 Já traz algumas limitações de performance Imagina uma versão com apenas quatro núcleos Como é o Helio A22 E a GPU também não traz uma performance muito grande Eu consegui rodar games pesados como a Asphalt 9 Porém, sempre com detalhes no mínimo E com uma performance bastante ilimitada Infelizmente, a interface também apresenta engasgos Quando você está usando alguns aplicativos Ou quando você está acessando aqui a tela inicial Tem vários momentos que você percebe aqui Uns pequenos engasgos, uns pequenos entraves aqui Na interface E tudo bem, esse aparelho traz 2 GB de memória RAM Mas já testei vários outros aparelhos Que também vem com essa quantidade de RAM E ainda assim tem um desempenho ok No caso aqui do Nokia 2.3 Com certeza o maior entrave é justamente o chipset Helio A22 E até mesmo quando você está usando aplicativos mais simples Como o Gmail Às vezes ele demora um pouquinho mais para carregar E olha só Como ele apresenta alguns engasgos Quando você está fazendo a rolagem Notem que depois que ele faz o processamento A interface fica com uma boa fluidez Fica com uma boa rolagem aqui Justamente porque ela é executada a 60 quadros por segundo Mas talvez fosse melhor a Nokia ter optado Por uma interface a 30 quadros por segundo Que não teria toda essa fluidez Mas acredito que teria um desempenho mais uniforme Uma coisa que eu gostaria de ressaltar É que nem tudo são problemas no Nokia 2.3 Como eu falei para vocês A tela dele tem uma qualidade muito boa Mesmo sendo com resolução HD A construção dele também é bem legal Gostei bastante E o aparelho já vem atualizado para o Android 10 Tem aqui uma bateria de 4.000 mAh Que é uma capacidade muito boa E o aplicativo de câmera traz o modo HDR É um aparelho que já vem com capinha na caixa E está com um preço muito interessante R$ 899 O problema maior do Nokia 2.3 é que eu acredito Que ele poderia vir com um chipset um pouquinho mais poderoso Poderia pelo menos vir com o Helio P22 Que é a versão octa-core do A22 Acredito que com esse chipset O seu desempenho seria melhor Seria mais uniforme Bom galera, é uma pena trazer essas notícias Sobre o Nokia 2.3 Porque realmente eu estava bem empolgado Com a volta da Nokia aqui no Brasil Acredito que tem como a Nokia remediar tudo isso Trazendo outros aparelhos Como o Nokia 5.3 Que tem um desempenho melhor Que tem mais recursos Acredito que ele vai trazer Uma experiência de uso superior ao Nokia 2.3 Mas também será um aparelho mais caro Mas em todo caso Sempre é bom ver uma nova empresa chegando ao Brasil Oferecendo mais opções para o consumidor Principalmente com uma marca forte Como é o caso aqui da Nokia E se você quer ver mais vídeos sobre o Nokia 2.3 Fique ligado aqui no canal do Brasília Geeks Porque eu já estou terminando aqui o review Onde eu vou falar melhor das câmeras Da bateria Da performance E para vocês poderem acompanhar tudo isso É só se inscrever no canal do Brasília Geeks Torna-se o Big Geek você também E já aproveita e deixa aquele like esperto Para ajudar o canal a continuar crescendo Vou ficando por aqui Mas a gente se vê aí no próximo vídeo Falou! Tchau!